Numa região conhecida como Cáucaso, nome dado a uma região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, ou também conhecido como Eurásia, encontra-se um país chamado Armênia. Este pequeno país está situado entre o Azerbaijão e a Turquia, sendo delimitado ao norte pela Geórgia e ao sul pelo Irã. Sua área abrange apenas 30 mil quilômetros quadrados, abrigando uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Uma grande parte da população armênia atualmente trabalha no exterior, enviando dinheiro para apoiar suas famílias em seu país de origem. Devido à sua geografia restrita, as atividades comerciais são bastante limitadas e as remessas enviadas por cidadãos no exterior desempenham um papel significativo na economia do país. Além disso, devido a questões políticas com a Turquia a oeste e o Azerbaijão a leste, estabelecer parcerias comerciais com esses dois países é um desafio. Sem acesso direto ao mar, as trocas comerciais da Armênia ocorrem principalmente por terra, através da Geórgia e do Irã, ou dependem do transporte aéreo para atender às necessidades do país. As atividades comerciais com outros países geralmente são coordenadas através de sua capital, Yerevan, que é também o local mais visitado e uma das cidades mais desenvolvidas da Armênia. Além de Yerevan, a Armênia é composta principalmente por pequenas áreas rurais com pouca agitação. Amigos, veja esse meu resultado no último mês trabalhando de casa sem chefe chato, me mandando no que tenho que fazer. Se você quer ter esses mesmos resultados que eu tenho hoje e ter liberdade de tempo, liberdade financeira e geográfica e começar o ano com o pé direito, Assim que terminar esse documentário, dê uma conferida no primeiro comentário fixado abaixo. Garanto que não vai se arrepender. Contando resumidamente a história da Armênia. O país foi anexada pela Rússia Bolchevique e incorporada na União Soviética junto com a Geórgia e o Azerbaijão, formando a República Federativa Socialista Soviética Transcaucasiana em 1922. Sob o domínio soviético, os armênios experimentaram um período de relativa estabilidade. Mas também enfrentaram repressão política, incluindo a perseguição à igreja durante o regime de Stalin. Com a morte do ditador comunista em 1953, houve um alívio por parte da população. E a vida na Armênia Soviética melhorou com a restauração da igreja e a construção de um memorial às vítimas do genocídio armênio em 67. Em 91, com o colapso da União Soviética, a Armênia reganhou sua independência, mas enfrentou dificuldades econômicas e um conflito armado com o Azerbaijão. O bloqueio econômico imposto pelo Azerbaijão e a Turquia agravaram os problemas econômicos do país. A região, sendo uma zona sísmica ativa, foi devastada por um terremoto em 88, resultando na perda de 20 e 3 mil vidas. Hoje, o povo armênio leva uma vida com certo grau de dependência. Em Yerevan, a atmosfera não é particularmente alegre ou feliz, refletindo preocupações e uma sensação de tensão, especialmente entre os homens adultos, que parecem mais estressados em comparação com as mulheres. As mulheres, por outro lado, são notavelmente elegantes e bem apresentadas, demonstrando uma energia vital mais elevada do que os homens. Elas desfrutam de passeios, relaxam em cafés, tiram fotos nas praças e se vestem com estilo. É importante notar que algumas das pessoas que você encontra na Armênia podem ter se mudado temporariamente para o país após eventos na Rússia e na Ucrânia, então nem todos na rua são necessariamente cidadãos armênios. Especialmente ao observar o rosto de algumas mulheres, é possível identificar traços eslavos, indicando que vieram da Rússia. Diz-se que os homens armênios, especialmente após a onda de migração da Rússia, têm uma predileção especial por mulheres russas e ucranianas e são influenciados por elas. Os armênios se comunicam predominantemente em sua língua nativa. O armênio, mas o russo e o inglês, também são amplamente usados nas conversas do dia a dia. Além disso, a composição genética do povo armênio exibe características mais típicas do Cáucaso do que das raças eslavas. Geralmente, as pessoas do Cáucaso são caracterizadas por cabelos escuros e pele morena, uma característica compartilhada com outros países da região, como Geórgia e Azerbaijão. Os homens costumam ter cabelos escuros e barbas negras e desgrenhadas, enquanto as mulheres têm cabelos escuros e pele bronzeada. A população que você encontra nas ruas abrange uma variedade de grupos, incluindo trabalhadores de escritório, estudantes e aposentados. Quando os armênios se envolvem em negócios, é mais provável que busquem oportunidades na Rússia e em países europeus, já que a Armênia possui um mercado limitado e oferece oportunidades de emprego limitadas para pessoas comuns nesse aspecto. Jovens são frequentemente vistos sentados nas ruas e, ocasionalmente, você pode observar casais casados, refletindo a estrutura patriarcal da família armênia, onde o homem é tradicionalmente considerado o chefe da família e tem a palavra final. As mulheres armênias, embora possam inicialmente estar ativas no mercado de trabalho, geralmente se concentram em suas famílias e maridos após o nascimento dos filhos. Ter filhos é de grande importância para o povo armênio, especialmente considerando a pequena população do país, que gira em torno de 3 milhões de habitantes. É crucial para eles aumentar seus números para garantir o futuro da nação. Vale ressaltar que, dos 3 milhões de habitantes, cerca de 1.6 milhão são mulheres, enquanto aproximadamente 1.4 milhão são homens, resultando em uma diferença de cerca de 200 mil a mais de mulheres do que homens no país. Com a migração de jovens homens para outros países da Europa, os armênios enfrentam o desafio de manter e aumentar sua população em seu próprio país. No que diz respeito aos homens armênios, é importante mencionar que eles também demonstram grande entusiasmo por apostas em competições esportivas. As pessoas aqui buscam oportunidades de ganhar dinheiro de forma fácil, reconhecendo que ingressar no mercado de trabalho local não é uma garantia de riqueza. Nas ruas da capital, Yerevan, a limpeza é notável e uma variedade de veículos trafega, abrangendo diversos orçamentos. Entretanto, quando se trata das principais ruas, algo peculiar chama a atenção. Os pedestres frequentemente atravessam a rua sem muita atenção aos semáforos, optando por fazê-lo quando lhes for conveniente, independentemente da luz estar vermelha. Parece que não há um sistema de penalidades rigoroso para dissuadí-los de fazer isso. Um desafio significativo em Yerevan, especialmente nos meses de verão, é o clima extremamente seco e escaldante, com pouca umidade na cidade. Há fontes em Yerevan, onde os turistas costumam beber água e tirar fotos como lembranças. A cidade possui um sistema de metrô bem desenvolvido, permitindo que os moradores se locomovam facilmente pela cidade. Próximo às estações de metrô em áreas movimentadas, é possível encontrar livrarias de segunda mão e lojas de antiguidades da era soviética. Além de artefatos tangíveis, Yerevan abriga muitas estátuas e elementos arquitetônicos que remontam à época da União Soviética. Muitos edifícios no centro da cidade que ainda estão em uso têm mais de 30 anos e carregam as características dessa era. As praças na capital, especialmente nos fins de semana, se enchem de atividades. E as pessoas gostam de passar seu tempo em parques e cafés. Os frequentadores de cafés são amigáveis e prestativos, esforçando-se para oferecer um ótimo serviço. E não hesitam em posar para fotos. No entanto, é importante evitar discussões políticas com os locais, pois a Armênia enfrenta contínuas turbulências políticas internas e externas, o que pode levar a conflitos entre as pessoas. Em relação à política externa, os armênios mantêm uma postura fria em relação ao Azerbaijão e à Turquia, e tendem a ser reservados com cidadãos desses países, mesmo quando são turistas. Por outro lado, se você cumprimentar alguém, independentemente da idade, é provável que recebam um sorriso em troca, uma conversa amigável ou um aceno se estiverem em um veículo. A Praça da República é o centro da vida social em Yerevan, sendo o local onde a maioria dos eventos no país é realizada e apresentada ao público. Na cidade, os antigos micro-ônibus brancos são amplamente usados para transporte público. Outro aspecto notável em Yerevan são os policiais que patrulham a cidade em trajes que lembram uniformes militares, mantendo a ordem pública e garantindo o bem-estar dos cidadãos. Além disso, ocasionalmente a população realiza protestos e manifestações contra o governo. Portanto, a polícia mantém vigilância constante para evitar possíveis tumultos, mantendo a ordem pública. Uma das maiores deficiências em Yerevan está relacionada às famílias com crianças. Curiosamente, a cidade carece de áreas de lazer adequadas onde as crianças possam brincar e se divertir confortavelmente. Se você visitar a cidade com seus filhos, não encontrará espaços dedicados a eles e as crianças muitas vezes acabam brincando nas ruas, exigindo supervisão constante. Embora a média de filhos por família na Armênia seja de cerca de dois, a ausência de investimento em espaços de lazer infantil na capital é desanimadora. Ao chegar aos pontos mais altos da capital, é recebido por uma vista de montanhas espetacular e aqueles familiarizados com a geografia identificarão a silhueta do Monte Ararat na Turquia. A silhueta da montanha é claramente visível de Yerevan, destacando a proximidade do país com a Turquia. Quando observamos a cidade de cima, fica evidente que não é excessivamente grande, com um número limitado de edifícios modernos e altos. Para quem aluga uma casa na cidade, é importante ter em mente que o conforto e o luxo são geralmente limitados. A maioria das casas disponíveis é composta por moradias ou apartamentos que podem precisar de reformas. Os edifícios muitas vezes têm cores discretas em sua fachada. O aluguel médio mensal para um apartamento de dois quartos em Yerevan é de cerca de 500 dólares, um valor considerado alto pela população local. No que diz respeito aos veículos, a maioria das pessoas dirige carros antigos da Mercedes e modelos russos. Aqueles em melhor situação financeira podem adquirir carros alemães mais recentes. Devido à dependência quase total de importações em praticamente todos os setores e à limitada produção local, a vida na Armênia é desafiadora. Uma família composta por quatro pessoas precisa de uma renda mensal mínima de mil dólares para sobreviver, embora seja possível sobreviver com menos, muitas vezes resultando em privações. Além disso, é comum ver idosos na cidade envolvidos em trabalhos mesmo em idade avançada, quando deveriam estar desfrutando de sua aposentadoria. Atualmente, a moeda utilizada na Armênia é o DRAM ARMENIO, e o salário mínimo mensal no país é de aproximadamente 75 mil DRAMS ARMENIUS, o que equivale a apenas 180 dólares ou 900 reais, de acordo com fontes internacionais. A renda mensal média de um indivíduo varia entre 300 e 400 dólares, o que a coloca não apenas abaixo da média europeia, árabe e americana, mas também abaixo de muitos países dos Bálcãs. Isso reflete a extrema baixa remuneração no país, o que leva as pessoas, inclusive os idosos, a continuarem trabalhando para sobreviver. Uma das áreas de destaque na produção armênia é o setor de vinhos, e os habitantes do país têm grande confiança na qualidade dos vinhos produzidos localmente. Você pode degustar e avaliar esses vinhos nos restaurantes de luxo do país. No entanto, ao aventurar-se para fora da capital e explorar as áreas rurais da Armênia, gradualmente afasta-se da vida moderna e encontra um ambiente mais tradicional. Na Armênia, vastas extensões de terra permanecem intocadas, mantendo sua simplicidade ao longo de gerações. Embora algumas pequenas vilas tenham se estabelecido nessas áreas, as majestosas montanhas permanecem inalteradas por milhares de anos. No entanto, nas regiões rurais, tanto a infraestrutura dos edifícios, quanto o layout das estradas, tornam a vida ainda mais desafiadora para os armênios. Não são apenas as estradas e as construções. Os modelos de carros usados frequentemente têm pelo menos duas décadas de existência. A principal razão pela qual os visitantes estrangeiros frequentemente se aventuram fora de Yerevan é para contemplar as paisagens elevadas, montanhosas e áridas da Armênia. Apesar do tamanho reduzido do país, a Armênia oferece vastos espaços abertos. As vistas das montanhas muitas vezes têm um efeito relaxante e pacífico sobre os turistas. Além disso, os visitantes apreciam observar a vida cotidiana das pessoas nas aldeias. Por exemplo, as mulheres armênias nas aldeias não consomem o pão comercializado. Em vez disso, elas preparam o pão lavash, abrindo a massa e assando-o em um forno cavado no chão. Diferentemente da cidade, as famílias das aldeias frequentemente colaboram com os vizinhos para realizar as tarefas diárias. Por exemplo, ao assar pão, os vizinhos se reúnem para prepará-lo coletivamente para todas as famílias da comunidade. As casas nas aldeias geralmente não são pintadas. E os tijolos e pedras usados na construção são visíveis nas fachadas externas. Um dos aspectos mais encantadores da vida nas áreas rurais da Armênia é que as pessoas não apenas preparam seu próprio pão, mas também cultivam suas frutas e vegetais naturalmente em suas próprias árvores e plantações. Os habitantes das aldeias levam uma vida mais simples e natural, consumindo o pão e os produtos que produzem. Eles muitas vezes se dedicam à criação de animais ou à agricultura, garantindo sua subsistência, mesmo que a renda seja limitada, e nunca enfrentam escassez de alimentos. A Armênia, em geral, é um país que vale a pena visitar, mas oferece poucas oportunidades atrativas para uma vida permanente. Questões políticas internas e externas enfraquecem o país, tornando desafiador alcançar os confortos da vida moderna. E não se esqueça de conferir no primeiro comentário fixado a sua chance de começar o ano com liberdade financeira sem sair de casa. Agradeço aos inscritos e a todos que participaram dessa jornada de explorar culturas diferentes no canal. Em 2024 terá muito mais novidades. Fiquem ligados! Espero que tenham um excelente final de ano e toda a sorte do mundo para vocês! Até a próxima, amigos!